Beleza pessoal, vejo então que eu já compilei, já botei aqui, deixa eu cancelar aqui Vejo que já ficou melhor a mensagenzinha, né? Clica aqui pra ver como funciona também, né? Enfim, se nós cadastrarmos ele, então já vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer, né? Deixa eu salvar esse cara aqui, deletar ele Vejo que eu já não tenho nada aqui, né? Vamos então agora cadastrar, vou botar aqui um A aqui Que é só pra gente poder gravar esse cara aqui, né? Vejo então que, ó, foi o evento, se os dados estão digitados no celular, conecta a internet pra registrar a sua presença no servidor online Então vejo que agora já foi, já foi pro servidor online, tá tudo 100%, né pessoal? Tá tudo realmente funcionando 100%, tá ok? Parabéns, se os dados estão digitados tanto no celular quanto no servidor online, parabéns Enfim, tá tudo beleza, né? Acho que essa parte aqui a gente já deu conta do recado Agora a gente pode evoluir E eu queria mostrar então pra vocês agora uma outra situação Vejo que eu vou apagar esse cara aqui Ou seja, eu não tenho mais nada, né? Não tenho mais absolutamente nada Tanto que quando a gente acessar aqui Ele vai pedir, ele vai pedir então pra inserir Eu vou vir aqui no banco de dados Eu vou Eu vou deletar já esse cara aqui Vejo que já deletamos esse cara aqui E agora, o que que nós vamos fazer, pessoal? Eu quero mostrar pra vocês aqui a diferença do Wi-Fi, certo? Para Do Wi-Fi aqui para o 3G Porque, na verdade, pra acessar a internet ele vai funcionar tanto com Wi-Fi quanto 3G, né? Aí temos uma situação assim que é muito importante vocês aprenderem Agora, se nós viermos aqui Deixa eu cancelar esse cara aqui Se nós viermos aqui E a gente desativar o Wi-Fi Você já sabe que ele não vai funcionar Certo? Então, ele não vai funcionar porque ele acessa através da rede Se você ativar o 3G Que eu dava os móveis aqui 3G ou 4G, enfim Ele não vai funcionar com 3G, certo? Por quê? Aí entra uma explicação muito importante Então, como o servidor aqui não está na web Não adianta você ativar o 3G Porque ele vai ser mais ou menos isso aqui Vamos abrir aqui Imagina que nós temos a seguinte situação Nós temos a internet Isso aqui vai ser a minha internet Olha só Aqui é a minha internet Vamos botar aqui Internet Aqui que vai ficar o seu servidor online e tudo mais Então, esse cara aqui é a internet Então O que que vai fazer? Eu vou mostrar para vocês o que que eu tenho aqui Exatamente aqui no meu escritório Então, aqui no meu escritório eu tenho exatamente isso aqui Eu tenho um servidor aqui Eu tenho aqui um servidor Tá? Tá aqui Deixa eu botar aqui Eu tenho aqui então Deixa eu botar aqui assim Acho que vai ficar melhor Aqui eu tenho um roteador Certo? Exatamente aqui eu tenho um roteador Roteador Que é onde eu conecto Onde eu tenho aqui o meu Wi-Fi Esse aqui é o meu roteador Tem a anteninha aqui Tudo mais Coisas que vocês já conhecem Aqui tem as luzinhas Não sei o que Não sei o que Aqui tem a conexão Beleza Aí Eu tenho o meu computador Certo? O meu computador Está Aqui Vou botar ele mais ou menos aqui assim Esse cara aqui Vou botar ele mais ou menos aqui assim Esse aqui então é o meu computador Eu vou escrever aqui Esse computador aqui Computador onde exatamente Eu não estou gravando as duals Ele também é o meu servidor Por quê? Porque vocês viram que eu aqui nesse computador Estou com o meu banco de dados Então Ele é também aqui o meu servidor Inclusive aonde está rodando o meu O meu data snap Ou seja, está tudo rodando Em cima dessa minha máquina aqui Essa minha máquina aqui O IP config CMD aqui Em que o IP config dela IP config A gente pode ver que é o O NUR-IP É o 105 Beleza? Ou seja, está tudo O que está fazendo aqui Ah, daí nós temos o meu celular Vou pegar aqui um celular aqui Vamos desenhar aqui Tentar desenhar aqui um celularzinho aqui Certo? Opa Tentar desenhar aqui um celularzinho Então esse aqui é o meu celular Certo? Temos aqui a anteninha do celular Digamos assim Está aqui o meu celular Então eu vou escrever aqui Aqui do lado Aqui eu tenho o meu celular Celular como app Certo? Está aqui o meu celular O que está acontecendo aqui? Esse celular que vocês estão vendo aqui Esse Wi-Fi Veja que se nós Se nós Ligarmos aqui Veja que o Wi-Fi está ativo Então o que está acontecendo? Como isso aqui eu estou Em uma mesma rede Veja que isso aqui tudo É uma rede única Isso aqui tudo Vou botar um pouquinho mais para cá Isso aqui tudo É uma única rede Em que eu me encontro Web então é Uma coisa externa Isso aqui é uma rede única Está certo? Isso aqui tudo Pertence então A uma única rede Então eu vou botar aqui uma Vermelho Isso aqui tudo É a minha rede local Ok? Então aqui Minha Isso aqui é a minha rede local Vou escrever aqui assim Minha rede local Certo? Beleza Então O que acontece? O Wi-Fi O Wi-Fi dele Vou escrever aqui O Wi-Fi O Wi-Fi dele Ele está conectando com quem? Esse Wi-Fi aqui Ele conecta com o servidor Exatamente é com esse cara aqui Esse Wi-Fi Conecta com esse servidor aqui Certo? Vamos botar esse servidor aqui E assim Esse aqui é o meu Wi-Fi O 3G O 3G do celular Ele faz uma conexão com quem? Esse 3G aqui Ele se comunica com a minha web Certo? Esse 3G aqui Onde é que está aqui? Esse 3G aqui E ele é para se comunicar com a internet Ele vai se comunicar com a internet Esse é o meu computador aqui Ele é o Wi-Fi Deste computador aqui Ou o cabo Tanto faz Ele se conecta com quem? Ele se conecta com esse cara aqui Certo? Por quê? Porque está tudo aqui na mesma rede Então está o Wi-Fi ativado Para este computador aqui Se você for olhar aqui Vamos olhar aqui Vejo que ele está conectando aqui Com o Amada Liz Certo? Que é a Amada Esposa Liz Então Está aqui conectado Posso desconectar Se você for olhar o celular aqui Vamos clicar aqui no celular Para a gente ver aqui A conexão dele Vejo que ele também está conectado Com o Amada Liz Está certo? Ou seja, está perfeito aqui Significa o quê? Significa então que Estou exatamente aqui Na mesma rede Por estar aqui exatamente Tanto o computador Que é o meu servidor aqui Conectado no roteador No mesmo do celular É por isso que eu consigo Jogar os dados Tudo que eu fizer no celular Ele atualiza para cá Então vamos até fazer isso aqui novamente Vamos atualizar aqui os dados Você não se registrou Vamos registrar aqui Qualquer coisa aqui Só para a gente poder Então Como o Wi-Fi Ele está Conectado E está na mesma rede Então vejo que ele ainda está Conectado na internet Para registrar a sua apresentação No servidor online Parabéns Agora já deu certo Ele já enviou os dados Para o servidor Tudo por quê? Porque eu estou usando O Wi-Fi Certo? Ou seja Tanto o meu computador Que é o meu servidor Que tem o banco de dados Enquanto o celular Estão aqui Exatamente Nessa mesma rede Se você vier aqui agora Desativar o Wi-Fi dele Se você vier aqui Desativar esse Wi-Fi Que está aqui E ativar o 3G Que é os dados móveis Isso aqui Isso aqui Não vai funcionar Por que não vai funcionar? Porque Como você não vai ter o Wi-Fi Você não vai ter o Wi-Fi Então você não vai conseguir Conectar esse teu celular Com o servidor Por quê? Porque ele faz através do roteador E como o 3G É para a internet E o banco de dados Não está na internet Então eu não vou conseguir Fazer essa alteração Não vai funcionar Essa nossa aplicação Está entendendo? É por isso que Então aqui para frente Eu vou estar mostrando para vocês Como fazer para jogar Esse nosso servidor Lá para a internet Para que Lembrando sempre Que o Wi-Fi Esse cara aqui Está conectando com a internet também Esse cara aqui Conecta com a internet Se você vier aqui Esse cara aqui Também conecta com a internet Então por isso que Se você tiver Os teus dados Lá na internet Certo? E você não está usando o 3G Mas o Wi-Fi Vai funcionar Porque o Wi-Fi Conecta o roteador O roteador Conecta com a internet E você vai conseguir pegar os dados Mas se for o 3G Aí somente O 3G Então somente Lá na internet Tá ok? Então se os dados Não estão lá na internet Não vai funcionar Dessa forma aqui Ele vai procurar o IP Em qualquer lugar Certo? Vai se encontrar aqui Beleza Encontrou lá na internet Beleza também Ok? Acho que Com essa explicação Ficou muito fácil Para vocês entenderem Então beleza Um abraço Até mais E tchau E tchau